O dinheiro é muito bom E a mulher também, prefiro o sossego do que o dinheiro e a mulher O dinheiro é muito bom E a mulher também, prefiro o sossego do que o dinheiro e a mulher Que bom, que bom, que bom, que bom que é Ter dinheiro no poço e carinho de mulher Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que é Ter dinheiro no poço e carinho de mulher O dinheiro é muito bom e a mulher também, prefiro o sossego do que o dinheiro e a mulher. O dinheiro é muito bom e a mulher também, prefiro o sossego do que o dinheiro e a mulher. O dinheiro é muito bom e a mulher também, prefiro o sossego do que o dinheiro e a mulher. O dinheiro é muito bom e o carinho de mulher. O dinheiro é muito bom e o carinho de mulher.